E aí pessoal, aqui é o Bruno System com mais um episódio da nossa série com Warly Episódio número 13, vou deixar uma playlist com todos os episódios dessa série, então vamos continuar a nossa aventura Bom, no episódio de hoje eu tô mais tranquilo, estou acordado Pra quem assistiu o episódio 12 e viu que eu tava meio sonolento, por quê? Porque eu gravo de noite, sempre gravo de noite, quando me sobra tempo E estava sem internet, sem internet não dá pra entrar na Steam pra jogar Aí eu tive que aguardar cedo, gravar e editar, geralmente eu edito cedo Às vezes editar é tranquilo, mas gravar aqui é complicado, você fica meio sonolento Vou pegar o presentinho Vamos Sapatinho, só quem sapato nesse jogo? A coisa que eu tenho que fazer antes de qualquer coisa é assar essas carnes e transformar em ovo É, eu acho que dá tempo, prontinho, transformar tudo em ovo? Porque assim eu faço um bacon com ovos Se eu tiver carne sobrando ali, né? Eu nunca fiz carne normal, carne de monstro e dois ovos Eu acho que dá certo, acho que tá bom 17 ovos tá ótimo Deixa eu fazer o teste Eu acho que vai dar certo Ah, bacon com ovos, então pode ser uma carne de monstro Então eu vou fazer até minha vida aumentar bem E o gloomer tá pra chegar Ah, eu posso também fazer essa aqui, que faz tempo que eu não faço Pode ser você Bacon com ovos aumenta 20 de vida É, mais fácil fazer esse Esse outro Esse outro Mas o bacon com ovos é bom pra aumentar a fome Bom, vamos lá então Ficando com mais de 100 pra mim tá ótimo O que eu posso fazer? Você vai estragar? Tem jeito? Você pode Pode estragar também Deixa eu só fazer Não, não compensa Não compensa Devia assar a carne antes Pra receita ficar melhor Pra receita durar mais tempo Eu fiz? Não Então não tem problema Deixa eu pegar um pouco de palha Eu estou zerado de palha Não preciso me preocupar tanto agora Que o verão tá no fim praticamente Tá, eu vou plantar Tava pensando em plantar mais perto da base, mas Tecnicamente aqui tá bem perto da base Não tá tão longe Tão tempo que eu vou reclamar E depois chegou o tom Ah, eu tenho que me parar para o beggar, né? Não, mas o beggar Eu vou levar ele lá pra Aquela armadilha de Tallbirds Eu quero que ele Cabe com aquilo Destrua tudo, geral Porque o ninho ele não quebra, né? Ele vai quebrar suas pedras E matar os Tallbirds Nossa, vou ter um monte de carne E se ele não morrer nessa brincadeira Coisa que eu Acredito que ele não irá morrer Eu acabo com ele no soco Eu já tenho armadura pra isso Ah, uma coisa que eu não tenho Não, posso fazer o rambet Mas ficar dependendo de rambet toda hora é chato Então eu vou lá no pântano Dei uma explorada lá pra ver como é que tá Que eu não explorei direito E pego tentáculos Tentáculo Spike Tá, porque É nessa parte que eu tô falando E aonde que é a... Ah, lembrei É perto de casa Aqui É esse Esse bloco de mioca da lá Acho que compensa ir lá Eu só vou dar uma última passada ali na... No Asis Porque eu quero testar Testar não Tentar pegar de novo o baldezinha Eu acho que eu vou só gastar aqui Depois eu passo na minha base Bom, eu vou ter que fazer mais uma Thermal Stone Ou tem? Eu lembro que tinha aqui um pedacinho de uma 25 É, acho que... Essa aqui dá por enquanto Eu tô economizando dente Eu posso costurar esse Thermal Stone Só que eu que eu vou... Bah Baranei tudo Eu vou ter que guardar os dentes Pra fazer armadilha Por isso que eu não tô gastando Pra costurar essas coisas As coisas mais importantes Pra mim no momento é Isso aqui Isso aqui Tá Acho que eu já posso comer você Aumenta 35 Tá, pode ser Vira tranquila Vamos pra lá A fome aguenta Até eu voltar E... Eu acho que eu vou levar só duas teias Se eu precisar fazer uma varinha nova Simbora Quanto tempo até sua ira? 10 minutos Hum... Eu acho que dá tempo Aqui não vai dar tempo Vou ter que fazer uma tocha O que você tá fazendo, Bruno? Mudança de planos Iremos tentar matar um desses Bicho Como tá... Tá Eu posso bater É assim, ó Ele é muito forte Uma, duas Foge Uma, duas Foge Bem simples Nem posso ver sua vida, amiga Caramba Quero tentar pegar o... O chifre Ah, consegui Consegui pegar o chifre Na primeira tentativa Pronto Nossa, eu trouxe duas panelas Mancada Tem hora que eu não trago nem uma panela Às vezes eu trago duas É o seguinte Não Pode ser você Você E você Isso aqui vai dar um sopão E por que que eu tô Com fogueira, né? Vai entender Bom Um chifre E três meias Eu consigo fazer Aquela receita Que dá poder de Elétricos A sua arma Então eu vou deixar Esse chifre Pra quando eu Pra quando eu for matar O... O Burger Tá, uma só Ainda bem que esse bicho Matar aqui em bando O segredo é só deixar um, tá? Se você tiver com medo Que eles Não re-spawn E pra você conseguir O leite dele Você tem que dar Raio nele Pronto Que coisa, hein? Como eu consegui explicar uma coisa Matando o bicho Foi o seguinte Você, você, você E você Creio que vai dar um môndega Tá E aí, amigo Oito minutos? Tá Beleza Eu tenho pena pra isso Minha pena apagou a fogueira Igual no vídeo anterior Normal Acontece Posso comer você E... Minha temperatura vai aumentar, né? Deixa eu ir atrás de nitro Bom, já peguei nitro Depois eu pego essa pedra Fogueira pronta Vambora Não vou precisar mais que isso, não O verão vai acabar já Não vou começar a esquentar tanto E o chapéuzinho aqui é muito bom Olha isso Eu tô com uma pedra aqui quente 68 Temperatura? Tá quente mesmo, hein? E mesmo assim Minha temperatura não tá subindo tanto Quanto deveria Ó, tá 47 Se eu tirar 68 9 Aí sobe Tá A chapéuzinha é muito bom mesmo O bom também Que assim que acabar Esse dia Eu vou conseguir pegar os vagalumes daqui Falaram que eles são os únicos Que respawnam Então Já que eu adoro pegar vagalume A gente pega ele Tá, beleza Vamos pescar Que a gente ganha mais Objetivo Baldezinho Primeiro pacotinho Depois de 3 peixes Já não consigo pegar o pacotinho Se eu não andasse com tantos itens Do meu inventário Deixa eu colocar você O graveto E o próximo peixe Que eu vou pegar Ah, consegui o balde Caracolos Tô feliz pra caramba Vou precisar de um peixe agora Só Eu tenho que correr lá Antes que amanheça E o Nosso cara amigo Vai embora Vai meu amigo Ah, um peixe Pronto Faça pra mim aí Um fish sticks Por favor No jeito Faz tempo que eu não como Fish sticks E minha vida vai lá pra cima Pelo menos 107 Nossa Eu vou começar A congelar agora Esse baldezinho aqui É muito importante Pra você pegar aquela blueprint Então Deixa eu ver Eu vou deixar você Pegar a panela Ah não Posso deixar a varinha Ok Simbora Deixa eu fazer uma coisa antes Um Dois Três Quatro Cinco Daqui a pouco Vocês irão entender Por que eu peguei Essas plantinhas Que eu não posso comer Como eu estava dizendo Esse baldezinho Se você entregar ele Pro antlion Você consegue uma blueprint Essa blueprint Você consegue de duas maneiras Uma que eu acabei de mostrar Mostrar não Dizer pra vocês Que é Entregando o baldezinho E a outra é Matando ele Quanto tempo de ira? Três Vamos lá Lá vai Prontinho The Lazy Desert Blueprint Conseguimos todos os Blueprints Que precisávamos Agora é só ir pra casa Foi bem interessante Muito bom Deixa eu ver Cadê Luz Ai caramba Voltou pra lá Ah não Depois eu pego O vagalume Eu estava com mais pressa De pegar o Entregar o baldezinho Pra ele Ai bicho Tá eu vou gastar em vocês Não vem pra cá Desiste não Caramba Eu falei que era Sete Foi pra Cento e dezessete Não quero sua carne Você Com essas três pedras Eu faço Uma pedra Cortada Com isso Eu só desce Aqui pra baixo E eu faço um Potted Suculent A pretty Suculent Jammed In a pot Quase Ah Conseguiu Caramba Ok Agora tem espaço Sobrando Deixa eu ver Quantos por cento Tem isso aqui Tem sete Aqui vai ser O depósito Das lanças Perdidas Caramba Tá vindo cachorro Vamos pra base Então Acabou Acabou o verão Acabou o verão Que beleza Acabou o verão Eu ainda Vou me esquentar Culpa do verão Mas Acabou o verão Calma Errei Eu acho que vira Cachorro de fogo Cachorro de fogo Você fala Cachorro de fogo Parece que você tá falando Que vai vir um cachorro bêbado Eita Por que Essa armadilha aqui Tá desarmada Por que será né Bruno Por que será Que essa armadilha Tá desarmada Ai Cadê os outros cachorros Cadê os outros cachorros Ah o tentáculo Matou Tentáculo matou Três Uma Uma das carnes Do tentáculo O tentáculo Tá vivo Caraca Qual é uma porra Do tentáculo Bom Eu não sei Quantas carnes Vieram Também não sei Quantos cachorros Vieram Porque eu não vi Quantas carnes Vieram Só na edição Mesmo Lembrando que eu tenho Eu ainda tenho Armadilhas Lá onde eu matei Os filhotes Do pato Alce Do gusmus Os muslins Eu deixei bastante lá Esses dois dentes Eu vou ter que fazer Uma linha de costura Então eu não vou matar Coelho Não fica muito não Sobrou um dente Ou são dois Vai pra lá Coelho Vai Não preciso mais Dessa máquina Por enquanto As plantações Irão Crescer Normalmente Uma estragou Tomate Vai estragar E eu quero Mais saber De semente Normal Eu jurava Que esse espantalho Ele ia Estragar com o tempo Por causa Ele tem uma abóbora Eu estava errado Bom Primeira parte Do vídeo Está pronta Vou deixar Um vasinho No cantinho Olha que bonito Nossa A base Tem uma Um enfeite Que bonitinho Bruno Pra que serve Aquilo Você fez Esse negócio Isso é importante O que ele faz Então Ele faz O que ele está fazendo É exatamente isso Ele é esse Enfeite Faz nada É meramente enfeite É bonitinho Ficou legalzinho Tá Próximo passo Deixar uma panela Porque você está ocupando Muitos espaços Ok Não Caramba Segundo passo Fazer uma comida Porque a viagem Vai ser longa E terá ataques Então Para que terá ataques Vamos fazer um bacon Com ovos Não Bacon ovos É bem ruizinho Pra falar a verdade Vamos fazer um Um de você Honey ham Pelo menos aumenta Bastante de vida Prontinho Estou saudável Novamente Parece que eu nunca Consigo ficar Com a vida cheia Beleza O que eu vou deixar Para cá Aqui é você Você vai Para depois Deixa eu ver Quantos mais Eu tenho Vou ter que ir lá No rei porco Então correndo Agora Você fica Para cá Dente também Quer saber Vou levar Esse ovo Vai que eu preciso Para comer Ovo demora Para estragar E se estragar Tem aquela coisa De Só entregar Para o pássaro Chegamos Chegamos aqui Na parte Do rei porco Tá cheio Lomisomem Caracolus Eu acho que Não vai dar tempo Não Vai dar tempo sim Achei 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 pelo barulho Dele Deu tempo sim Ok Gloomer Estamos bem Olha o Ketukum ali Olha o bichinho Bonitinho Vem cá Boquim Isso aqui é certo O meu Gloomer Para você ver Não vai dar tempo Ele vai virar porco Por isso que eu fui Atormentar ele Vai porco Não Tá louco Deu uma porrada No meu Gloomer Culpa minha Não culpe ninguém Culpe a mim É Todo mundo Tá me culpando Ninguém tá culpando Outra pessoa Não ser você Verdade Deixa eu ir ali No pântano É lógico Que eu não vou levar O Gloomer Porque o Gloomer Vai acabar morrendo Pelos tentáculos Gloomer Fica aqui Como é que tá A mercenidade Tá boa Então Cadê a sua flor? Tá Fica aí Que eu vou dar Uma explorada Do lado de cá Vou até pegar Um pouco de De Barry Tá sobrando mesmo Peraí 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 Ok Vou precisar De uma receita mesmo Deixa a receita Pra quando eu voltar Tem que se ver De tal Simbora O que que estamos procurando Aqui Bruno? Estamos procurando Buracos de minhoca Já tem um Então talvez não tenha outro E estou procurando Negócio de tentáculos Isso é matar O negócio de tentáculos Certeza disso Bruno? Não Quer dizer Agora tenho menos certeza Eita Deu ruim Deu ruim Eu não tinha visto ali Vou falar o seguinte Então Nossa eu fui Voltei E não ficou Pronta a receita Comi uma receita Vou ter que fazer Uma armadura E também Vou fazer Uma lança Ela não tem palha Pra lança Agora tem palha Pra lança Simbora Quero matar um tentáculo Matar tentáculo Não é tão difícil Você só não pode morrer O que eu irei fazer Vou pegar Você Você E você Se bem que Isso aqui só vai Diminuir A porcentagem do meu Ataca Corre Não Calma aí Bruno Calma aí Tá É bem simples Deixa ele atacar Ataca Corre Ataca Corre Ataca Corre Nem sabia que dava pra atacar duas vezes Eu tô Nossa Sério Eu prefiro ficar com uma atacada Mas Que coisa de louco Uma atacada é mais fácil Vamos pegar aqui Um presentinho Beleza Eu usando o capacete A porcentagem da mermadura Ela não gasta tanto Aí fica bem equilibrado Sapa Eu não tô afim de brigar com você Tá Balança É ruim achar o tempo Tá Ai cara Eu perco o tempo Ai caramba Tá Vamos ficar com um Ponto mesmo Nem sei o que eu tô falando Com um ataque Tá Matei dois tentáculos já Tá Chega Chega de matar tentáculo Tá muito ruim esse negócio de matar tentáculo Já conseguiu o que eu queria Agora eu vou só explorar Eu tô com armadura Eu vou levar várias porradas Armadura e capacete junto Eles Reduzem bem Tá Eu sei que tem aquela coisa Um acumula com o outro Mas já que eu tenho os dois aqui Eu vou usar os dois Que isso Olha só Que legal Esses set pieces Caraca Esses set pieces É bem diferente Eu nunca tinha encontrado No meu mapa Se eu não me engano Tem bastante coisa Dá pra fazer várias coisas Né Com esses set pieces E que coisa que dá pra fazer Deixa nos comentários O que que eu posso fazer Com set pieces Fazer uns farms de que Eu tomei por fora Tomei por fora De farms De set pieces Eu vou morrer ainda Por olhar pelo mapa Que pântano gigante Eu só vou contornar mesmo Deve ter outro buraco de pinhoca pra cá Só pode Eu só vou contornar Porque Não dá pra ver o meia agora Mosquito Mosquito Beleza Vem cá Vem cá Quer que eu parei em cima do tentáculo Tá Tô bem Agora Já posso pegar minha roupinha Minha roupa não Minhas coisas E ir embora 51 de vida Pessoal Vou ficando por aqui Querei mandar o alô da vez Que vai para o Bernardo Balena Brawler Gamer BR Dominicuzcus Ghost Detonator E Olap Um grande alô pra todos vocês A palavra de hoje é Tentáculo Deixa um like Até a próxima aí Falou